Vamos de penteado hoje? Hoje eu fiz um presinho lateral com trancinhas Penteado bem bonito pra salvar a gente no day after quando não tá dando certo a franja, sabe? Que fica lindo e fica bem elegante, então se você gosta desse tipo de penteado, vem comigo Então vamos lá fazer essa trança, olha, eu já separei o cabelo, eu separei toda essa parte aqui da frente Indo até mais ou menos o meio da cabeça e separei essa parte da frente em duas partes Porque eu quero fazer duas tranças aqui Então vamos começar por essa, já coloquei bastante gel pra trança ficar bem polida e bem fixa Eu usei a gelatina poderosa da linha Meus Cachos da Embeleze, mas pode ser qualquer gel E a ideia é a seguinte minha, gente Eu separo uma mecha fina pra começar Essa parte é meio complicada porque você vai começar a trançar de baixa pra cena Então tem que posicionar os braços de uma maneira meio desconfortável Mas tem jeito Começo trançando normalmente, sempre com aquele truque de manter a mecha do meio separada pelo dedo indicador Olha lá Nessa posição não dá tanto pra ver, mas vamos chegar num ponto que vai dar pra mostrar melhor Que o ângulo vai melhorar Mas a ideia é ir trançando aos poucos E cada vez que eu vou trançar, eu pego uma mecha nova dessa parte do cabelo que tá solta Olha só Olha aqui que as mechinhas estão ficando mais grossinhas, vai dar pra entender melhor Deixa eu fazer mais um trançado Eu vou pegar uma mecha a mais daqui E vou juntar a trança com essa mecha que tá aqui embaixo E aí a mecha que tá aqui no canto, a mecha que tava aqui em cima do dedinho Eu jogo ela pro canto E aí já venho com o dedo aqui por baixo e isolo a que tava no meio, tá vendo? E aí vou trançar mais uma vez, sempre isolando a mecha do meio por cima do dedo E agora eu vou pegar mais uma mecha, ó Juntei uma mecha com a que tava embaixo Pego a de cima, jogo pro canto Aí já venho com o dedinho isolando a do meio E tranço mais uma vez E agora uma mecha nova Deu pra entender? Bom gente, se não deu pra entender, tem um tutorial aqui Tá explicando bem direitinho essa mecânica da trança Eu vou deixar linkado aqui nos cards Trança parece complicado, mas depois que pega o jeito Fica bem fácil de fazer Não tem segredo É igual a delineada, é treino Olha, aqui eu peguei a última mechinha E agora eu vou trançar esse final como uma trança comum Até o fim E aqui eu vou prender com um grampinho Aqui embaixo do penteado Por enquanto, tô prendendo com esse aqui Porque eu deixei os grampinhos no banheiro Vamos lá então, começa a segunda trança No mesmo esquema Começo trançando normal E agora cada vez que eu for pegar uma mechinha aqui no canto Eu vou jogar uma nova Pra dentro da trança O segredo do penteado é isolar a mecha do meio com o dedo indicador Quando você pegar essa manha Você faz essa trança de trás pra frente De frente pra trás Outra coisa que eu gostei nesse penteado é o seguinte Eu separei as mechas Que eu separei pra fazer essas duas tranças Fazendo um desenho meio triangular Na mecha de trás Então eu acho que isso deu um efeito bem legal E bem moderninho pro penteado É claro que você pode fazer riscas melhores que as minhas Essas riscas aí tão meio caminho de rato Mas mesmo assim eu gostei do efeito da trança E olha lá Agora eu diminui a velocidade Porque chegou no ângulo que fica melhor pra mostrar O passo a passo da trança Preste atenção no dedo indicador A posição dele é tudo pra pegar a manha da trança E vamos lá acelerar de novo E aí ó Tão as duas trancinhas presas Aqui atrás Fazer um coque baixinho Com esse cabelo Que tá aqui todo sem forma E para o coque baixo não tem segredo Eu vou pegar um elástico De prender cabelo E vou dar duas voltinhas Na segunda volta eu não passo o cabelo inteiro Deixo um pedacinho preso E tá aí Tá pronto o coque A trança é igual delineada Tem que treinar, treinar, treinar Tem uma hora que você pega o jeito E fica muito fácil Se você consegue fazer trança De trás pra frente De frente pra trás Não importa O segredo é treinar Pra pegar o jeito Então se você gostou desse vídeo Não esqueça do seu joinha Me ajuda muito a divulgar o canal Se inscreva aqui Se ainda não é inscrito Que a gente tá vindo sempre com várias ideias Dicas, truques e novidades Tá bem? Ah, e não esqueça que Outubro tem pacheca todo dia E eu te espero amanhã aqui Um super beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau